Rapaziada, o Flamengo acabou de vencer 4x2 o Juventude no Maracanã, né? O time do Flamengo com uma vontade de fazer gol até o último segundo. Bora dar uma olhada aqui na reação da torcida do Flamengo, da mídia e tudo mais. Deixa aquele seu like aí no começo e bora. Vamos começar aqui pelo Flazueiro. Ainda, Palmeiras, beleza meu irmão? Acabou 1x1, 2x2, já acabou lá em São Paulo. Palmeiras e Fortaleza, Flamengo diminui, o Flamengo diminui. Dois pontos do Palmeiras, o Flamengo diminui. Dois pontos do Fortaleza, daqui a pouquinho tem Botafogo e Bragantino. Estamos vivos, temos que fazer a nossa parte no Campeonato Brasileiro. É isso. Fabinho, vê uma luz pra mim aí. Temos que fazer a nossa parte no Campeonato Brasileiro. O importante é isso, cara. Fazer a nossa parte. E a nossa parte é qual? Ganhar os nossos jogos. A nossa parte é ganhar os nossos jogos. Vamos ganhar os nossos jogos. Vamos ganhar os jogos que a gente tem que ganhar. E hoje, juventude, obviamente, o adversário mais fraco. É óbvio que a gente esperava os três pontos. É óbvio que a gente queria os três pontos. É óbvio que a gente queria que o Flamengo ganhasse de qualquer jeito. Mas o Flamengo foi lá. Primeiro gol ali do Michael. Importante o Michael fazer esse gol. Depois, teve o segundo gol, que foi do Gabigol, de pênalti. Um pênalti contestável. Ah, foi pênalti, não foi pênalti. Mas depois teve um lance do Ayrton Lucas, que foi gol legal, cara. Não aconteceu nada entre ele e o João Lucas ali. E aí o juiz anulou o gol. Então, assim, não tem muito o que se falar. Pô, mas aí deu pra ver no replay aqui pelo vídeo, pelo menos. Não sei se o Flasueiro viu. Mas pelo vídeo deu pra ver a mãozinha do Ayrton Lucas. Tanto é que ele nem reclamou, né? Tanto é que depois, quando o juiz anulou o gol, ele nem reclamou. Do jogo. Até pra galera que fica chorando, não ficar chorando contra o Flamengo. Até pra galera que fica chorando, que fica lamentando, não ficar chorando. E não ficar lamentando contra o Flamengo. Agora eu vou dizer. Rossi, tem que ficar ligado, Rossi. Tem que ficar concentrado, Rossi. Tomou dois gols hoje de bobeira. Um gol. Primeiro gol do Gilberto. Entre você e a trave. E o segundo gol, você tá com a mão mole ali. Semana que vem, quarta-feira, a gente tem um jogo contra o Internacional. Que pra nós é uma final. É uma final. Porque o Internacional tá encostando também no G4 do Campeonato Brasileiro. E na semana que vem, a gente tem o jogo da vida aqui. É a final da Copa do Brasil, cara. Não pode dar mole. Não pode dar mole semana que vem. Não pode errar semana que vem aqui. Thiago Ribeiro, obrigado aí. A Asca e Léo Pereira tomou cartão pra não viajar. Ô Thiago, provavelmente o Felipe Luiz já ia tirar esses caras do jogo. E aí, toma um cartão amarelo que aí já cumpre a suspensão. E já não joga mesmo e tá tudo certo. Pode ser que seja isso. É, cara. Assim, deu pra ver claramente que o Rossi realmente não foi uma das melhores partidas. Eu não sei se esse primeiro gol que ele tomou foi uma falha não, tá? Porque depois olhando, ele tentou... Ele achou que o cara ia bater cruzado e fechou ali o chute cruzado, né? Que a bola ainda raspou na trave antes de entrar. Foi um chute muito bom do Gilberto. Mas na segunda ele falhou mesmo. Na segunda ele falhou... Falhou muito, né? Na segunda eu achei, cara. Não sei. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos ver o que o Fernando Gil falou aqui. Botafogo também comemorando. Palmeiras empatou. Torcida do Palmeiras também com a mão na parede. Olha, cuidado que o Flamengo chega, hein? Olha a torcida aí, ó. Tomaram o glugalô. Tomaram o glugalô. Pedro Luiz Mittencourt, Gil, o que foi mais importante para o Flamengo é a saída do título e a chegada do Felipe Luiz. Bom, para uma coisa acontecer, a outra teve que acontecer primeiro, né? O Felipe Luiz não teria chegado. Mas, como eu falei para vocês, eu estou muito contente pela chegada do Felipe Luiz. Que era uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo. Porque o Felipe Luiz joga de maneira a empolgar o torcedor. Simplesmente porque é a nossa essência. Um abraço aí, Gordão. Isso é uma parada que é verdade, né, cara? Você vê que os jogos com o Felipe Luiz são até mais divertidos de assistir, né? Do que quando você vê, por exemplo, o jogo do... Pô, o jogo do Tite é uma depressão total, né, cara? Pô, a gente via que o time ia se arrastando assim, uma tristeza gigante. Era triste de ver, né? Acho que o Nenéca tem se saído muito bem. O Ennerton. Tem vários aí se saindo muito bem. O Cássio está fazendo a diferença lá no Curica também, no Cruzeiro. Mas, companheiro aí, rubro-negro, liante rubro-negro, os nossos goleiros não fazem a diferença. E eu acho que, talvez, fosse muito importante que nós reconhecêssemos isso e exigir mais empenho, sei lá. Eu acho, né? Mas, de qualquer maneira, vamos ver aí como é que vai ser. Mas é o seguinte. Também, o Rossi, ele faz a diferença. Tá bom, às vezes ele não faz defesas tão incríveis assim. Mas é um goleiro confiável, é um goleiro catimbeiro pra cacete, né? Isso era uma coisa, por exemplo, que o Santos não conseguia fazer de jeito nenhum. O Santos jamais conseguiu fazer uma catimba direito. O Rossi tem mestrado e doutorado nisso, né? Vamos ver aqui o pessoal do Paparazzo. O Botafogo vai perder por rédeo com o Bragatino. E foi um grande resultado. A gente precisa comemorar. Até agora, uma excelente rodada pro Flamengo com o empate do Palmeiras. O Fortaleza também perdendo dois pontos. E o Mengão conquistando três pontos em casa. Olha, a torcida sai daqui comemorando. Animada, alegre. Porque o Flamengo agora vai para um confronto dificílimo contra o Inter em Porto Alegre. O Felipe Luiz promoveu algumas alterações. Nesse momento, os jogadores reservas continuam no gramado fazendo exercícios. É, os goleiros também. Todo mundo vai treinar. Os goleiros, estou vendo ali o Davi Luiz, os garotos da base. Estão ali. Tem que correr mesmo. Não tem jeito. Tem que correr. Não tem outra alternativa. Agora, até gol do Gabigol teve hoje aqui. Gabigol desencantou. Fez um gol de pênalti. 4 a 2, vence o Mengão. E a torcida explode, comemora. Quem acompanhou a nossa transmissão da Rede Multiplar se deu bem. Que o choque hoje estava inspirado. Explodiu na narração aí. Com esses quatro gols do Mengão. Gol. Vamos lá. Se eu não esquecer de nenhum. Michael no primeiro tempo. Flamengo foi para o intervalo 1 a 1. Aí, no segundo tempo, teve o gol de pênalti do Gabigol. Depois teve o gol de quem? Do Arrascaeta. Arrascaeta. Na linda jogada do Michael. E depois o Gerson, amigo. O Gerson fez o que quis ali com a defesa do Juventude. E o Plata fez o gol. Para mim, hoje, o Gerson é o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade. Pronto. Pô, é uma parada impressionante mesmo, cara. O Gerson assusta, pessoal. Sem brincadeira. É o melhor jogador em atividade no Brasil hoje. O que ele jogou hoje, mano. E assim, pô, você vê que não só dentro de campo, né? Não só nos passes, não só na organização. Mas ele segurando a bola ali para dar para o Gabigol também. Você vê claramente que, cara, mudou totalmente o Gerson. A responsabilidade que ele está tendo em campo agora é uma coisa impressionante, mano. Ele passou confiança ali para o Gabigol fazer o gol de pênalti. Realmente, cara. Realmente impressiona. Porque eu não imaginava que o Gerson ia jogar tão bem assim, né? E ia realmente ajudar as pessoas ao redor, né? Não só ele, mas melhorar realmente os companheiros. Isso é uma coisa impressionante, pessoal. Mas, enfim, cara. Esquece seu like aí, não esquece. Se inscreve no canal também para você não perder nada. E a nós. Tamo junto. Valeu. E até o próximo.